Olá pessoal, aqui é Márcio Mourão mais uma vez, sou músico e produtor musical e hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo respondendo a dúvidas do meu amigo Cícero Gomes, que é produtor publicitário do site Anória Produções. Grande abraço aí Cícero, estou aqui para tirar a sua dúvida meu velho, então vamos lá. Então o Cícero é um produtor que utiliza o Samplitude, que é um ótimo software multipista, muito utilizado para produção musical e também produção publicitária. E ele já ouviu falar do Reaper e está com algumas dúvidas e quer migrar de software, porque realmente eu tenho falado muito a respeito disso, que o Reaper é um software que tem muitas vantagens e vale a pena a migração se você utiliza outro software multipista, não por causa da qualidade sonora em si, porque isso daí não varia de software multipista, todos têm a mesma qualidade. Mas por outras vantagens, como o fluxo de trabalho, personalização, etc. Então muito bem, o que eu fiz aqui para ilustrar? Eu criei duas tracks e coloquei aqui em cada track um arquivo de áudio distinto. No primeiro coloquei um loop de guitarra e no segundo um loop de bateria. e colori cada take com uma cor distinta para ficar bem claro sobre o exemplo. Então a primeira dúvida dele é sobre o crossfade automático, se tem como desabilitar. Então quando você tem dois takes na mesma trilha e você arrasta sobrepondo um take por cima do outro, o Reaper automaticamente faz um crossfade. Vou dar um play aqui para você entender o que é isso. Então o crossfade nada mais é o fade out no primeiro arquivo e o fade in no próximo arquivo. Dando esse efeito de sumir gradativamente o som e aparecer gradativamente o outro som. É muito simples você desabilitar isso, basta você clicar aqui nesse botão Auto Crossfade Enable ou Alt X. No meu tema é o rádio V4, o ícone é esse, mas você vai procurar um botão parecido aí no seu. Esses botões aqui são padrões do Reaper, essas funções aqui. Vamos ver o que acontece agora se a gente arrastar o arquivo por cima do outro. Olha só o que acontece. O arquivo é sobreposto, só que não apaga o áudio que está embaixo. Então vamos dar um play para a gente entender isso. Perceba que quando a bateria entra, a guitarra continua soando lá no fundo. Então o que acontece? A dúvida dele é se tem como desabilitar isso. Tem sim. Você clica com o botão direito do mouse e habilita Trim Content Behind Media. Pronto, vamos ver o que acontece agora. O que acontece agora é sobreposição total e agora a gente não vai ouvir o áudio do primeiro take que foi sobreposto. Certo? Então você pode arrastar para cá, ele vai sobrepondo. E você não vai ouvir mais o áudio que está embaixo. Se você quiser fazer um fade in aqui, você pode fazer normalmente. Que o fade in vai acontecer normal. Certo? Vou dar um CTRL Z. Mas vamos arrastar agora para cá. Observe que ele come o pedaço. Tá certo? Ele sobrepõe comendo o pedaço. Se você quiser que volte esse arquivo para cá, basta você sobrepor. Agora se eu sobrepor aqui, ele vai tampar o outro. Certo? Então você tem a opção aqui de escolher o ponto exato que você quer emenda. Você coloca o mouse aqui no corte, em cima do corte, você pode escolher o ponto da emenda. Olha só. Respeitando também o início do áudio, tá? Como o áudio aqui acabou, ele vai tampar aqui com um áudio vazio. Então é muito fácil. Então se você sobrepôs, sobrepôs, você pode encontrar o ponto de emenda que fica melhor para você, tá? Então você tem essas duas opções. Fica ao seu critério. O Auto Crossfade, o Trim Content Behind Media, que ele sobrepõe. Se você quiser arrastar esse arquivo aqui para a trilha de baixo, uma forma simples é com as teclas 2 e 8. Por exemplo, 2 você joga para baixo e com a tecla 8 do teclado numérico você joga para cima. Bem, outra dúvida do Cicero é com relação a seleção dos takes e ajuste de volume diretamente nos takes. É muito simples selecionar quantos takes você quiser com o mouse. Basta simplesmente você clicar com o botão direito numa área vazia, fazer o laço e selecionar os seus takes. Pronto, eles já estão selecionados. Agora posicione o cursor em uma borda do take na parte superior e você clica e você pode diminuir o volume desses takes. Se você quiser aumentar, pressione a tecla Shift do teclado e aumenta o quanto você quiser. Tá certo? Aumenta o quanto você quiser e você vai ver que esse aumento vai aparecer em tempo real para você sendo mostrado na onda do áudio. Eu particularmente gosto de fazer uma configuração aqui. Pressione Ctrl P, abre-se as preferências do Reaper. Vem aqui na guia mídia e habilita aqui ó, item, volume, Kinobe. Olha só o que acontece agora. Vai aparecer um Kinobe, um botão, em cima de cada take. O design desse botão vai variar de tema para tema. No caso do hardware 4, aparece aqui um Kinobe em vermelho. Isso me possibilita de eu selecionar os takes que eu quiser e abaixar aqui o volume em cima desse Kinobe. Abaixar ou aumentar. Olha só. Acho muito mais prático. E muito mais prático, muito mais intuitivo. Tá certo? É muito simples. Supomos que eu tenha aqui, vou duplicar isso daqui ó. Duplicar. Supomos que eu esteja com vários takes de áudio ao mesmo tempo. Seleciono aqui. Certo? Dou um zoom maior. Aparece os botões. E eu posso diminuir ou aumentar o volume dos takes para todos. Outra forma de selecionar. Você pode segurar a tecla Ctrl e ir clicando em cima dos takes que você quer que sejam selecionados. Observe que as cores ficam mais intensas. Mostrando para você que esse take está selecionado. E com o take selecionado, você tem várias opções para fazer. Como deletar e diversas outras opções com arquivos selecionados. Uma outra forma de selecionar. Se você quiser selecionar todos os arquivos do seu projeto. Selecione apenas um. E pressione Ctrl A. Dessa forma ele vai selecionar todos os arquivos. De todas as trilhas do seu projeto. Tá certo? Uma outra forma de seleção. Supomos que eu queira selecionar todos os takes que fazem parte de uma track. Por exemplo, eu tenho aqui essa track 1. Vou pressionar Ctrl D e fazer cópias. Fazer várias cópias aqui para dar de exemplo. Pressiono Ctrl mais Page Down para que eu possa visualizar todo o projeto na minha tela. Supomos que eu queira selecionar todos os takes que fazem parte dessa track 1. Simples. Dou um duplo clique aqui em cima da track 1. Automaticamente o Reaper seleciona para mim todos os takes que fazem parte dessa track. Supomos que eu queira deletar. Recortar pressionando Ctrl X. Criar uma nova track. Embaixo aqui. Com a track selecionada. Eu pressiono Ctrl V. Automaticamente os arquivos vão para lá. Em cima do ponto do cursor. Supomos que eu queira colocar o cursor aqui. E por aí vai pessoal. É muita coisa. Recomendo a aquisição dos cursos. A respeito do Reaper. Porque tudo isso será explanado e bem explanado. Outra questão que ele tem dúvida. É com relação a exportação. Para você exportar o seu projeto inteiro. Você nem precisa fazer seleção aqui na barra superior. Do contrário de outros softwares. Você pode vir aqui no menu File. Render. E habilite essa opção. Entire Project. Quer dizer todo o projeto. Quer dizer. Ele vai exportar aqui para você. Todo o projeto. Do início até o final. Então ele vai localizar. Onde inicia o áudio. E onde termina. Tá certo. Então dessa forma é muito mais fácil. De você exportar o seu arquivo. Do formato que você desejar. Basta você dar o nome. Selecionar o diretório. E as configurações de saída. E clicar aqui em Render. Se você quiser exportar somente um trecho. Basta você selecionar esse trecho. Vim no menu File. Render. Aí agora você seleciona aqui. Custom Time Range. Quer dizer. Uma região personalizada que você quer exportar. Tá certo. Pronto. Basta clicar em Render. Que ele vai exportar somente essa região. No Bounce. Tá certo. Bem pessoal. Outra dúvida do Cicero. Foi com relação aos presets. Quer dizer. As configurações de fábrica dos plugins. Dizendo ele que o Reaper não mostra. Os presets dos plugins. Eu vou mostrar para vocês. Que isso não é verdade. Coloquei aqui vários plugins. Esses dois aqui são plugins da Variation of Sound. São plugins gratuitos. E aqui estão os presets de fábrica. Que foram feitos pelo fabricante. Outro plugin. E você pode ver os presets aqui. Tem outro plugin também. Esse aqui é um bolote. É um compressor. Olha os presets aqui de fábrica. Outro plugin aqui de compressor. Também gratuito. Você pode ver os presets dele aqui. Vou colocar um plugin aqui. DX. Que é um plugin da Sony. Esse daqui não mostra os presets. Pode ser que o Cicero esteja usando. A versão DX de plugins. E geralmente essa versão DX dos plugins. Não mostra os presets aqui. Mas você vai conseguir visualizar os presets. Clicando aqui com o botão direito. Em cima de uma área vazia aqui do plugin. Se você tem os presets aqui. É só você clicar em um deles. E abrir o preset. Aí você pode perguntar. Pô Márcio. Mas eu queria que esses presets aparecessem aqui. Bem. Uma forma de você fazer isso. Para os plugins que você realmente usa. É o seguinte. Clique em um preset aqui. Abre a sua configuração. Clique em mais. E salve o preset. Vamos colocar aqui. EQ1. Pronto. Agora ele vai aparecer na lista aqui para você. Vamos clicar aqui novamente. Vamos abrir aqui o novo. O segundo preset. Existente. Pronto. Aqui já é o segundo preset. Aí eu venho aqui. Save preset. EQ2. Ou o nome que você quiser. Aí vai aparecer para você. Você vai transferir. Esses presets que estão aqui. Você vai transferir para a listagem padrão. Isso aqui geralmente acontece. Nos plugins da Sony. E talvez nos plugins DX. Mas em plugins VST. Eu nunca vi isso. Outro plugin que ele reclamou. Que não aparece os plugins. Que é um plugin. Onboys. Onboysie. Não sei se a pronúncia certa é essa. Mas eu baixei aqui. A versão demonstração. Diretamente do site. Do fabricante. E como vocês podem ver. Aparece todos os presets. Aqui para mim. Eu não sei por que. Talvez ele está usando. A versão DX. Que ele falou. E por isso os plugins. Os presets. Não vão aparecer. Então dessa forma. Você clica aqui. Com o botão direito. Aqui da área vazia do plugin. E veja. Se aparece a listagem. Assim como apareceu aqui. No plugin da Sony. Ele disse. Que os plugins nativos. Do reaper. Não vem com presets. Isso é verdade em partes. Por exemplo. Aqui. Os plugins nativos do reaper. São esses plugins. JS. E os plugins da Cockroach. Os plugins JS. Pessoal. São mais de 200 plugins. São mais de 200 plugins. Que vem. Nativos do reaper. Realmente. Esses plugins. Não vem com presets. Mas imagina só. Esse fabricante. Ter que colocar presets. Para tudo. Para todos esses plugins. Mais de 200. Seria muito trabalho. Seria bom. Realmente. Se ele estivesse. Com alguns plugins. Com alguns presets. É como ponto de partida. Mas. Não vem. Realmente. Os plugins JS. Não vem. Pessoal. Meu ponto de vista. É bom. Por que? Porque isso daqui. Faz com que você. Crie uma curiosidade. Para você conhecer. Os parâmetros. Do plugin. Para que você. Vai além de presets. Os presets. Os presets. São bons. Realmente. Como ponto de partida. Mas. Bom mesmo. É você conhecer. Cada parâmetro. Experimentando. E vendo. O que acontece. Tá certo? Agora. Os plugins. Da Cockroach. Que também. São nativos do reaper. Você vai encontrar. Alguns. Que tem presets. De fábrica. Por exemplo. O reaq. Você vai encontrar. O rea comp. E o rea x comp. Você vai encontrar. Presets. De fábrica. Já aproveitando. O ensejo. Vou mostrar aqui. Uma vantagem do reaper. Com relação a plugins. Que os outros. Softwares multipistas. Que eu conheço. Não tem. É a opção. De você criar. Pastas personalizadas. Para você. Organizar os seus plugins. Tem muitos produtores. Que tem centenas. Uma lista enorme. De plugins. Instalados no computador. E fica difícil. Você encontrar. Muitas das vezes. Um plugin. No meio. Desse palheiro. Tá certo? O reaper. Nos dá a facilidade. De você. Criar. Pastas. E. Você. Jogar. Aqui. Dentro dessas pastas. Os seus plugins favoritos. Por exemplo. Eu tenho aqui. Uma pasta. Chamada. E. Que. Onde eu jogo. Os meus plugins. De equalizador favorito. Tem uma pasta. Chamada. Comp. Onde eu jogo. Meus compressores. Limiter. Saturação. Estéreo. Tudo. Eu posso criar. Clicando com o botão direito. Você cria. As suas pastas. Dando o nome. E essas pastas. Ficam aqui. E essa vantagem. É muito grande. Porque. Depois que você. Cria. Essas pastas. Você pode adicionar. Facilmente. Aqui. Esse plugin. Clicando com o botão direito. Quick. A DDF-X. E essas pastas. Aparecem aqui. Pra você. Por exemplo. O Iq. Tá aqui. O Riaq. Olha só. Que bacana. Quero. Ah. Quero um compressor. Já vou. Dos meus plugins favoritos. Aqui. O compressor. Vou colocar aqui. O Riacomp. Olha só. Que maravilha. Muito melhor. De eu estar clicando aqui. Procurando aquela lista. Imensa. De plugins. Que muitas das vezes. Eu não uso. Já vai uma dica. Pra vocês. De outra forma. Também. Você tem. Aqui. A pesquisa. Que é o Filterlist. Você. As vezes. Você não quer fazer. Por pastas. Mas você pode. Por exemplo. Procurar um compressor. Você sabe o nome do compressor. Você sabe o que começa com o Comp. Digita Comp. Pronto. Ele vai listar. Pra você. Automaticamente. Pelo nome. É claro. Na listagem. Aqui. Vai ficar muito mais fácil. De você procurar. Uma agulha. De plugins. No palheiro. É isso aí. Já imaginou. Limpar essa lista. Aqui. Apenas com a tecla. Do seu teclado. Vamos fazer isso. Voa lá. Tá limpo. Voa lá. Tá limpo. Não vou passar essa dica. Isso daqui vai ficar. Pra você aprender no curso de mixagem. É. O Reaper é sensacional. Pessoal. Tudo isso é possível. Clicando com o botão direito. Vou adicionar um FX Chain. Vou colocar aqui. Por exemplo. Violão. Violão cheio. Reamix. Olha só que bacana. Aparece pra mim. Já o meu preset. Com quatro plugins. Muitos softwares. Não tem essa função. Pessoal. Isso daqui é fantástico. Isso daqui vai economizar. Horas de trabalho. Imagina que você é produtor de áudio. Você faz uma mixagem de uma voz. A voz ficou bacana. Você colocou quatro. Cinco. Seis plugins. Quantos você quiser. Muitos dos softwares. Se você quiser colocar. Essa mesma configuração. Em outro canal de voz. De outro projeto. Vai ficar difícil. Porque você vai ter que inserir. Todos os plugins. E você vai ter que procurar. Os presets. De todos os plugins. Um de cada vez. Com o Reaper. Isso é tudo simplificado. Através do FX Chain. Tudo isso ensino. Na videoaula de mixagem. Tá certo. Então não perca tempo. Adquira. Agora mesmo. Através do site. E outra dúvida do Cicero. Foi a respeito. De como inserir. Os plugins. No canal master. É muito simples. Você pode. Ou adicionar. Uma trilha master. Na sua tela principal. Pressionando. Ctrl Alt M. Vai aparecer. Uma track. Master. Onde você pode. Adicionar os seus plugins. Clicando FX. E você adiciona. Seus plugins. No canal master. Ou você pode. Clicar com o botão direito. Também. E vai aparecer. A opção. Ddfx. Que é aquela questão. Das pastas personalizadas. E você também. Pode adicionar. Um FX Chain. Outra forma. É abrindo a mixer. Mostra que o canal. Na parte. Direita. Onde você pode. Por exemplo. Inserir diretamente. Os seus plugins. Aqui no canal. É. Basta você. Selecionar o canal. E adicionar os seus plugins. Certo. E você tem. A sua direita. A sua direita. O canal. Master. Onde você também. Pode adicionar diretamente. Pelo slot. Os seus plugins. E vai estar visível. Para você. Aqui. O tempo todo. Você vai estar visualizando. Aqui. A sua esquerda. As tracks. E aqui. A direita. O canal master. Bem. Cícero. Então é isso. Espero que eu tenha. Sanado as suas dúvidas. Tá. E para você. Que quer trabalhar com o Reaper. Que gostou do software. E que quer conhecer. As suas ferramentas de trabalho. Já desenvolvi vários cursos. Para o Reaper. Reaper 3. Com 5 horas de duração. Falando sobre as funções. Do software. Mixagem e masterização. No Reaper 3. Onde eu. É. Mostro a mixagem e masterização. Utilizando um projeto de reggae. E os mais recentes. São as videoaulas. O Reaper 4. Gravação e produção. Com mais de 5 horas. De videoaulas. E. O curso de mixagem. Com mais de 8 horas. De videoaulas. No Reaper. Tá certo pessoal. Vale a pena você adquirir. Para realmente. Você aprender macetes. Aprender. A trabalhar realmente. Com o programa fundo. Né. Tudo passo a passo. Né. Seguindo a sequência. Quantidade simples. E objetiva. Já. Já confirmada. Pelos nossos clientes. Clicando em que comentários. Você vai ver. O que clientes. Que já adquiriram. Os produtos. Tem a dizer. A respeito dos cursos. E. Aproveitando. O ensejo. Gostaria de agradecer. A todos os nossos clientes. Todas as pessoas. Que. Acreditam em nosso trabalho. Que. Já adquiriram. Nossos cursos. Eu fico muito feliz. Quando. Alguém. Entra em contato comigo. Dizendo que está satisfeito. Com os cursos. Porque realmente. É muito gratificante. Tá certo. Então é isso. Um grande abraço. A todos vocês. Do Márcio Mourão. E. Te espero. No próximo tutorial. Seja bem vindo ao Reaper.